Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. A restituição do imposto de renda começa no próximo dia 15, mas já é bom ficar atento para não cair em golpes. Analistas da empresa de segurança digital Kaspersky afirmam que cybercriminosos estão aproveitando o momento para tentar roubar dados de brasileiros, usando e-mails falsos para se passar pela Receita Federal. O objetivo é fazer com que a vítima baixe e execute um programa que instala um trojano no computador. Por isso, é sempre bom lembrar que a Receita Federal não envia e-mails aos contribuintes para falar de erros na declaração e assuntos do tipo.